Vitória apertada contra a Atalanta da Inter de Milão, a liderança do italiano. No momento, o time comandado por Krakenel jogando muita bola que meteu um Puskas no último episódio. Aliás, se tu não assistiu, confira aí que foi um golaço. A gente assumiu a ponta 48 contra 46 e mano, mas tá muito embolado. O quinto colocado lá tá 4 pontos do nosso time e só os gigantes estão na disputa de título. Mas hoje não teremos só italiano, vamos ter agora de cara a Fiorentina, mas depois tem duelo de ida e volta da Copa da Itália, quartas de final. A Atalanta tá com um timaço e tá querendo nos tirar do título. Também teremos a estreia na Europa League contra o Basel, provavelmente. Enquanto vocês estão assistindo esse início com essa fumaça, esses fogos de artifício em cores dos times da casa, no caso de agora a Fiorentina, saiba que tudo isso e muito, muito, muito mais, você tem com exclusividade no melhor patch já feito pra PES 2021. É o Google's Patch, link na descrição, é vendido pela Hotmart, a maior plataforma de vendas de infoprodutos do planeta, mano, da América Latina aliás. E dá uma ligada também nos option files caso você não tenha um PC. Option file pra Playstation atualiza tudo, patch pra PC atualiza tudo. Na medida do possível, os melhores estão aqui na descrição. Ainda tem o patch pra 2017, pro PES 2013 e também pra EA FC 24 e FIFA 23. Tem uma enorme variedade, o canal que traz os melhores jogos atualizados pra vocês que curtem futebol, assim como eu. E vamos lá então pro jogão, começando mais um episódio. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e siga no Instagram, no geração gamer 2, 3 e no 4. O meu novo canal que tá rolando uma Master League com o Corinthians e ainda vire membro agora pra ter acesso antecipado aos novos episódios. Tem bola sobrando, tem o craque dominando. Já levou na linha de fundo, puxou, cruzamento, vai pintar, Lautaro! É o Alex Sanches. É gol! É gol da Inter de Milão. Não computou a assistência, porque no nosso cruzamento o goleiro defendeu a primeira do Sanches, né? E foi fazer o gol na segunda tentativa. Jogo é dificílimo, a gente tem que ter a concentração, a flor da pele. E aqui o craque Nel tocou pro Lautaro! É bola na rede, o time começou a deslanchar. E a assistência agora sim do craque Nel. Só que é esse maluco que tá comemorando, é o Maxime Lopes. Tinha falta aí pros caras e ele acertou a gaveta. Bola no craque. Protege e distribui. Bora, molecote! Apareceu na área pedindo passes! Palma o goleiro! O moleque Nel pediu pra cobrar. Essa vai mandar na bagunça. Ela vem aberta na grande área, tirou a zaga. Sobra, sobra. Nossa, moleque! Tô contigo, irmão! Domina, craque! Já ajeita! Prepara o toque! Rolou! Ele devolveu pra mim, eu nem tinha visto. Craque Nel consegue passar entre dois. Distribuiu, disputou, recuperou. Abriu o jogo pro Sanches! Golaço! É da Inter de Milão, na raça e no talento de craque Nel. Saiu fazendo fila, depois perdeu, mas desarmou. E olha só o chutaço que o Sanches acertou. Uma jogada. Aí o craque já vai pintando, limpando o lance. Que bola pro Sanches, mais uma. Hoje o Sanches vai pagar o jantar pra gente. No mínimo, né, cara? Paga um dogão aí, um x-tudo, alguma parada, velho. Porque deixamos ele fazer a festa. É só assistência de craque Nel. No talento. Olha essa bola. Não tem como perder. É o garoto, hein? Vamos tentar o Puskas, mano. Vamos tentar um gol olímpico. Mais um Puskas na carreira. Capricha, craque. Capricha, craque Nel. Vem pra bola, bateu, fechado, direta pro goleiro defender. Se ele não pegasse, sei não, hein, velho. Sei não se essa bola ia direta pro gol. Fim de papo. A gente bate a Fiorentina. E vamos que vamos. E vamos lá, então, nesse esquema. E a Marotinho, quartas de final, mano. Contra a Atalanta, teve treta ali no último jogo. E os caras tomaram uma suspensão. Uma punição, né? Tem vários setores ali sem torcida. Só uma parte. Não praticamente quase ninguém, cara. A gente vai deixar um som de torcida aí de fundo pra não ficar no breu, né? Ficar no nada a ver. Vamos que vamos. Punição pra eles é bom pra gente. E depois a gente decide no Giuseppe Meaza. Só que parece essa pressão, hein, que a Atalanta tá sofrendo, velho. Os caras tão nem aí. Sem torcida no estádio, já meteram 1x0. Só vem lançamento pro craque. Tentou de cabeça, sobrou com ele. Puxa na canhota, limpou, bonito. Mas chutou pra fora. Percebe, garoto. Traz essa craque. Tem marcação apertando, ele distribui na moral. Olha só essa bola, velho. Passou no talento. Vem, vem, Inter de Milão. Carequinha ali, velho. Viajou no lance. Protege craque. Escapa da falta, segue o lance. Adiantou ela pro Sanches. Vamos, vamos, vamos na passagem. Apareceu de elemento surpresa. Craque Nel na linha de fundo. Evita a saída da bola. Vamos encarar. Vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima. Vai pra cima deles, craque. Só espera, o cara não vem. Prefere o passe, é isso aí. Bate pro gol. Rola de calcanhar, sobrou no craque Nel. Preparou, bateu. Defendeu. Como defendeu? Não sei, velho. Mas fez uma defesaça. Só vamos. Craque Nel, boa bola. Vai, time. Vamos carregar. Vamos que vamos. Tô na passagem. É agora. Craque Nel pra cima deles, mano. Pra cima deles, craque. Bola não vai na rede. Mais uma bola chegando. Aí o craque Nel preparou, solto. Ô, canudo. Volta mais uma, é tua, craque. Protege no corpo, moleque. No talento. Conseguiu o giro. Botou na frente. Passe. E o golaço. Craque Nel faz o suje gol do time da Inter dele. Craque Nel. Uma paulada do meio da rua. E um empate no finalzinho do jogo. Pra nos dar a chance de um placar de vitória simples no Giuseppe. A gente vai pra semifinais. Olha o canudo que o craque Nel acertou. Fim de papo, mano. Dos males do menor, a gente consegue um empate no finalzinho. Num golaço do craque Nel. E agora, bora pro jogo da volta. Bora, então. Debaixo de um temporal. Mas muita fumaça que a torcida da Inter tá fazendo. Todo mundo acreditando na nossa vaga pra semifinais. Semifinais. Gramado pesadão, mano. Vamos ter que ter muita concentração pra gente não desmaiar aqui de correr. Já tem a primeira, ó. Botou lá na frente. Já errou o passe. Aí eu já fico pistola. Primeiro ataque. É de quem? Imagina. Ah, ah, ah. A Atalanta chega. Vem bola pro meio. Defesa deu uma brecha. E os caras carimbaram essa na trave. E na primeira tentativa deu ruim. Mas olha só na segunda. O chutaço na gaveta. Internacional e zero. Atalanta um. Daque Nel pediu pra mandar, hein. Do meio da rua. Caprichou no canu do sol. Tua bomba. E ela voou. Voou pra longe do gol. Primeiro tempo tá acabando. A gente tem que buscar esse gol do empate. Tá ficando dramático, hein. Segunda etapa vai sair fogo. A Inter vai ter que se mandar pro ataque. Vai arriscar tomar mais gol. Mas vai ter que martelar os caras. Aqui ainda tem mais um lance. Vai pra cima. Crack. Fintou bonito no talento. Olhou pro meio. Tocou. Ah. Eu fui tocar, cara. Eu tinha que ter batido pro gol. Dominar. Vamos lá, Crack Nel. Boa bola. Tem tabela funcionando. Tem o time atacando. O Crack tá de frente pro crime. Acertou. Uma bola ficou na falta aí. Volta o lance. Volta o lance que a gente tomou uma burro doada ali. Crack Nel pediu pra mandar essa, hein. Vamos mandar ela pra rede. Capricha, meu garoto. Solta a pedrada. Golaço. Gol do time da Inter de Crack. O Camisa 9 pede pra bater e solta um míssil do meio da rua. Nem foi míssil, né? Foi mais bola colocada. Acertamos um golaço. E aparentemente é o nosso gol de ir mais longe até agora na série. Em cobranças de falta. Tem mais uma jogada. O Crack tá aparecendo. Pediu essa. Vamos emendar pro gol de primeira. Ele bate bonito. Volta com a Inter. O time se agiganta. A torcida vai empurrando. E a gente agora vai martelar a Atalanta em busca dessa virada. Por enquanto a disputa tá indo pros pênaltis. Ih, cara. Ainda bem que o juizão ali deu vantagem. E aí no drama, na jogada. Atalanta. Atalanta. Camisa 90 saiu ganhando de todo mundo no físico. E bagunçou a rede. 2x1. Pode responder agora, Sanches. Tu. Tu e o gol. Tu e o gol. Tu e o gol. Oleiro defendeu. Eu tava do lado, cara. Ele realmente tinha que bater. Mas se tocasse, a gente não perderia esse gol. Vai Inter. Vai, craque. Capricha. Penteadinha na linha de fundo. Olhou pra área. Meteu essa. Vem, 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 vem. Pegou. Pegou. Cara, o Camisa 25 cutucou pra rede. O goleiro salvou a Atalanta. Tá acabando o jogo. Aqui, craque, né? O pé de bola. Não perde. Perdeu. Ele perdeu, velho. Cara, era só ele bater direto pro gol. Ele tentou dominar. Deixou a bola escapar. A gente vai ser eliminado com um gol perdido desse. Tem bola. Tem mais uma. Moleque Nel. Aí o Sanches pedindo. O craque faz a finta ali do lance. Trouxe ela. Atropelado, craque Nel. Aí falta. Ele machucou, mano. Quebraram o craque Nel na Europa. Ai, velho. Levanta, craque Nel. Pode ter mais uma chance. A gente tá lesionado. Mas vamos pro... Mano, vamos pro combate. Ainda tem alguns segundos. Mesmo lesionado, o craque Nel vai tentar seguir em campo. Não tem mais alteração a Inter. Aqui o craque segura. Toca na frente. Excelente bola. Vai, meu filho. Faz. Faz. Rola. Mete na área. O pai tá sozinho. O craque Nel chegando. Cabeçada. Ele tirou a bola de mim, velho. Ele tirou a bola de mim, mano. Ai, caraca, velho. E o craque Nel caiu de vez. Terminou o jogo eliminados. E com o craque Nel desmaiado no campo ali. A Atalanta vai às semifinais. Mano, essa bola no finalzinho. Outros lances que tiveram. Ah, difícil, hein. Craque Nel de fora, então, ainda a estreia do mata-mata, né? Nas dezesseis avos e a gente perde lá na Suíça por um a zero pro Basel. Italiano. Jogo contra o Napoli. Empatamos. Craque Nel segue lesionado. E estamos aí cinquenta e dois. E ele tá de volta, mano. Jogo da volta. O cara chorando. Saiu chorando do gramado. Mas vamos lá encarar o Basel. A gente vai ter que reverter um a zero pra avançar pra próxima fase. Tá maneiro, hein. Olha só essa visão aérea que os caras colocaram aí pro Giuseppe Meaza. Bora pra cima do Basel. Craque Nel, cem por cento fisicamente, pai. Vamos lá, então. Não sei se tá cem, mas a gente vai jogar cento e dez. E já tem bola ali pro Tio Han. Recuou. Torcida sabe aí da eliminação diante da Atalanta. Os caras estão com o pé atrás, mas seguem apoiando, né. Vendeu todos os ingressos. Aqui, Craque Nel. Distribui no quadrado. Vem, Marcos Tio Han. Craque Nel à frente. Domina. Tá impedido? O que que ele marcou? Ele deu falta. Temos uma... Ah, ele deu falta no Craque Nel, cara. No lance lá atrás. Craque Nel dominando no talento. Escapou. Ih, pegaram ele, hein. Pra vermelho, mano. Pode meter o vermelhão ali. A gente tá voltando de lesão. Os caras tão metendo o sarrapo ali sem dó, véi. Não sei como o Craque Nel tá aguentando. Vem, bola pra ele. Matou no peito e tocou. Bora pro ataque, time. Recebe a frente. O tapa. Craque Nel. Nossa senhora. O cara desviou essa bola. O Craque disputa. Mostrou vontade e raça. Recuperou. Alex Sanchez pra ele. Solta a pedrada. Adiantamos demais, véi. Já estamos aí no segundo tempo. O Craque Nel pra cima deles. Vamos. Precisamos do gold. Pelo menos um pra forçar uma prorrogação aí. Alex Sanchez volta. O Craque pede essa. Mata na caixa. Distribui. Até eu tô ansioso, véi. Tô apavorando pra dar um passe ali. Vai mais uma, hein. Sanchez. Deixou pro Craque. Domina o garoto. Tentou puxar pra tocar. Nossa, mano. Tá dando tudo errado. Time vai mexendo. Vai metendo atacante atrás de atacante. Já passamos aí da metade do segundo tempo. A gente não criou uma boa jogada. É que o Craque aciona. Ih, já perdeu. Meu Deus. Vai, 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 time. Vai, time. É possível que a gente vai ser eliminado de duas competições no mesmo episódio. Bola esticada lá na frente. É tu, Craque. Vai pra cima deles, Craque. Vai pra cima deles, Craque. Cortou pra dentro. Ah, tinha mais um cara, mano. Eles tão dobrando a marcação. Olha só esse recurso pro goleiro. Em cima da linha. Mano, drama, hein. Drama, rapaziada. Falta vantagem. Vantagem. Vai, vai. Segue o lance. Segue. Bora, Craque. Bora, Craque. Bora, Craque. Sanches. Sanches. Não. Sanches. Recuo pro goleiro. Opa. Goleirão também tá gostando de entregar essa paçoca. Ah, o Craque. Meu, véi. Nem dominar a gente tá conseguindo. Vamos tocando lá pra frente. 40 minutos. Vai, mano. Vai, time. Vai, time. Vai. Sozinho. Sozinho. Ele não perde. Empatamos o agregado. Gol do Arnautovic. Marco Arnautovic. É isso aí, mano. Só bora. Vamos. Vamos. Tem jogo ainda, hein. Só digo pra vocês. Ainda tem jogo. Se esse cara tocar essa bola... Tocou. A gente carrega. Abre o jogo, Craque. Vai pra frente. Vai pra frente. Senão acaba. Domina e toca. Isso. Vai devolvendo. Ah, não faz isso. Mas... Pelo amor de Deus. Que jumento. Pra que que ele fez isso? Cara mal posicionado pro cruzamento. Vamos lá pra prorrogação. O Craque Nel sentindo a perna ali, né? Deu uma abaixada ali. Aquela parada. Não tá 100%. A gente tá tentando jogar. Craque Nel tá machucado de novo. Não tá 100%. A gente veio pro jogo assim na base do sacrifício. E é isso que a gente tá pagando, né? Ele tá lesionado. A Inter pode fazer alteração, mas os caras estão mantendo o Craque Nel no time. Ganha o Craque Nel. Segundo tempo da prorrogação. Bola disputada. Ele lesionado. Tá se sacrificando. Tá se doando em campo. E a Inter tenta. O time ali. Nossa. Força umas bolas que tem hora. Dá vontade de bater. E acabou, né? Não deu pra fazer praticamente nada aí na prorrogação. A gente vai pra disputa de pênaltis. E é essa história, mano. Craque Nel, ó. Quarto na cobrança. Vamos lá. Normalmente a gente tem um azar, né? Um azarzinho básico em pênaltis. Mas espero que agora não, hein? Na Europa isso tem que mudar. Alex Sanches. Começou bem. Mandou pra rede, mano. Mandou e mandou tranquilo. Experiência dos 38 anos dele. Camisa 10. Deve ser o craque do Basel. Vai perder pro Sommer. Nossa. Beijou a trave ainda. Caraca, mano. Quem vem? Arnaldo Obiti. O cara que fez o gol no tempo normal. Vem pra canhota. Hum, bateu de direita o goleirão. Bateu forte. Bateu bem. Mas o goleiro foi bem demais também. Segundo pênalti do Basel. Agora é contigo o Sommer. É contigo o Sommer. Ah, mão de canguru, né? Ele foi na bola e não alcançou. Ela nem tão no canto foi. Tem que fazer. Não pode perder mais. Ah, perdeu. Ai, já era, velho. Já era. Se fizer agora o Craque Nel nem bate. Pra que ter uma ideia. Não, a gente ainda pode bater. De todo jeito. Mas vai perder. Olha o Sommer, irmão de canguru. Tá igual o Matheus Cunha lá no Flamengo, mano. Na boa, velho. É revoltante isso. O goleiro do nosso time não pega. O goleiro adversário chuta lá no cantinho. Ele busca. Craque Nel que vem numa sequência boa de cobranças de pênalti. Mais do que nunca tem, fazer essa. E vai encher o pé. Vai bater no veneno. Craque Nel. Pegou. Acabou, velho. Eliminado em duas competições. Craque Nel lesionado. Jogando no sacrifício. A gente bateu forte ali. Mas o goleiro pega. O nosso não. O nosso não. Foi em duas bolas e não pegou. E elas nem no canto foram. Foram só um pouquinho pra beirada. Mas é isso, mano. Só nos resta o italiano agora. E esse início aí começou bem. Mas essas duas eliminações pegaram pesado pra gente. Craque Nel. Vai que vai, garoto. Pra piorar, né? O próximo episódio já tem o Milan. O maior clássico aí pra gente tentar dar a volta por cima. Tamo junto sempre, rapaziada. Esse é o Go Go's Pet. Link na descrição. O melhor pet já feito pra PES 2021. O único que não trava você baixando ele com esse PES. Ou com o PES original da Steam. Pode jogar 20 mil temporadas que não vai bugar o seu save. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima.